Oi gente, hoje eu tô aqui na 25 de março e eu vim mostrar pra vocês lojinhas de noiva Vou fazer um tour pelas lojinhas, bora! Gente, cheguei aqui na Imperatriz Lembranças, ó, 410 Essa é uma loja muito fofinha, que tem muitos produtos lindos pra noivas Eu vou mostrar alguns pra vocês, os que eu mais gostei, assim Essa placa eu acho super fofinha, olha só Então se você tá em dúvida sobre que lembrancinha dá no seu grande dia, olha quanta coisa fofinha Gente, olha que graça Isso aqui é um kit de toças Vou lindar com as madrinhas, super fofinhas, olha só Gente, olha que amor essas plaquinhas Tem várias plaquinhas, o preço das plaquinhas é 19 reais, gente, cada plaquinha E uma mais fofinha que a outra, olha só Ai, bonitinho Dormir em treinamento pras mais babies Sempre, né Gente, olha a faixa da noiva do ano Ai tem chinelinho Tem um monte de coisa fofinha, as tacinhas que eu amo Gente, olha as plaquinhas Ai, tem muita coisa fofinha aqui, eu tô apaixonada pela loja, gente E tem os vidrinhos também, então se vocês quiserem montar a lembrancinha de vocês Não, olha isso, pera Ela tem um sabonete com glitter, gente Eu vou levar um desses pra casa Se não tu quer ver como é que eu vou carregar isso aqui pela 25 depois Olha isso Sabonete com glitter Hoje em dia muitas noivinhas aproveitam pra montar as lembrancinhas Dá o trabalho, né Mas vale a pena também, ó Ai tem os vidrinhos E as essências Eu faria com glitter, né Gosto tudo com glitter bem rosa, bem brilhante Olha o cabide, que coisa mais querida E aqui também tem os roupões Aqueles roupões que eu tinha mostrado antes pra vocês Dá pra fazer personalizado também Dá pra fazer o da madrinha Tem os chinelinhos Acho o máximo casamento que a gente vai e ganha chinelinho Viu, noivas? A gente gosta muito Então eu tenho uma coleção dos chinelinhos que eu recebo E a máscara pra festa, né, gente Tem até kit banheiro aqui na loja, gente Olha que coisa fofa Dá pra fazer personalizado Eu vou deixar depois os contatinhos dessa loja pra vocês Embora é só entrar no Google o que vocês acham Uma das lojas mais fofas que tem aqui na 25 Olha só o buquê de Santo Antônio Boné da noiva Amei Ó, aqui tem outro roupão 55 reais, gente Tá valendo Cai, a Beto sempre deixando tudo cair Ó, os lacinhos de anel Se vocês precisarem montar alguma lembrancinha Super fofo Olha a bomba Pegou, casou Gostei Ai, gostei Olha que legal Olha que amor e necessário Madrinha Aqui também tem aquele Santo Antônio, gente Olha que bonitinho Eu acho muito bonitinho o casamento que tem em Santo Antônio Chaveirinhos Pra dar para os padrinhos Se você tá montando o seu convite para os padrinhos Gente, aqui tem muitas coisinhas fofas para madrinhas e padrinhos Gente, tô chegando aqui na segunda loja Que é a Briliarte Fábrica de acessórios para noivas Tem o número ali na frente E nessa lojinha aqui a gente encontra mais acessórios para cabelos Então pra vocês que estão procurando As tiaras para o grande dia Olha que lindas, gente Tem vários modelos Gente, eu morri com os topinhos de bolo que tem aqui Olha só que coisa mais querida Também são todos de biscuit Tem vários modelinhos Muito fofinho Sim, ele aceita Gente, não façam isso com o noivo de vocês, tá? Olha, tem os personalizados Muito fofinho Olha, gente Algumas noivas optam por usar um terço Junto com um buquê Eu acho lindo E que tem alguns modelos Gente, cheguei em outra lojinha Nessa lojinha tem várias coisas, ó Se vocês quiserem aqueles vidrinhos para lembrancinhas Tem Tem as caixinhas também Tem várias coisinhas Tem os balões Olha que bonitinho As canequinhas As toquinhas Vamos entrar na loja agora Para ver o que tem lá dentro Dizem que tem uma variedade de lembrancinhas Bora ver? Caixinha para os padrinhos Gente, mal entrei na loja Já estou morrendo aqui dentro Olha só que legal As varetinhas Sabe aquelas fotos com Assim, ó Com as luzinhas 13 e 80 Gostei Segurança da noiva Gente, olha esse porta alianças Que diferente Super fofinho 60 reais, ó Olha as gravatinhas, gente Para fazer lembrancinha Dos padrinhos Que coisa mais querida Aqui também tem as plaquinhas Olha aquele que eu mostrei para vocês ali na frente Olha que legal Acho que é um save the date Não sei As plaquinhas Enfim, casados Bem tem os topos de bolos A gente já viu vários aqui, né? Mas olha só que fofinhos Cada lojinha tem um topinho diferente, gente Então vale a pena fazer esse tour Olha o Santo Antônio Que fofo Esse buquê de Santo Antônio Tem várias Várias Palitinhas Você joga E várias convidadas pegam É muito legal essa brincadeira Olha só que fofinho Para madrinha, gente Está um preço bom Se você não quer Ficar você mesma fazendo a caixinha Você pode comprar prontinha, olha São lua de mel Olha que legal As taças Ah, aqui também tem todos aqueles vidrinhos super fofos Para fazer aromas Lembrancinhas de cheirinho Eu fiz no meu casamento Com uns palitinhos Ficou super fofinho Olha, gente 10 reais A canequinha Para a mãe Ainda se tem para o pai também Acho que não tem Mas A canequinha super fofinha também Como lembrancinha Ou como presente para os padrinhos Ou para o pai e para a mãe Tem aqui, olha O do pai Pai e mãe É bacana fazer um convite diferente Para os pais, né Essas taquinhas são diferentes Olha que fofinha, gente Está quanto? Vamos ver Essa daqui está 34 E essa daqui está 20 reais, olha Essa daqui vem duas, olha Lá vem a noiva E enfim, casados E aqui são as taquinhas Tanto para o dia do casamento Para a festa Como para o chá, né, gente Acho que não pode faltar Acho super fofinho 7 reais Olha, vem várias paquinhas Gente, mas o que eu mais gostei Achei fofo Foi esse kit madrinha Super madrinha Olha, ele vem com Um cheirinho Uma toalhinha E um sabonetinho É um kit super fofinho E ele custa 25 reais, gente É um presente fofinho Olha o Bruno lá atrás O pessoal que acompanha Eu entrei numa lojinha E comprei muitas coisas Que depois eu vou mostrar para vocês Vou mostrar no Isto Mas eu estou entrando Numa outra lojinha Essa aqui também Ó, especial de noivas Essa aqui também Outra loja Que tem acessórios Para o cabelo Roupão Tem vários, vários, vários Esses daqui são Banhados Banhados a prata Achei isso que é bonitinho Olha a caixinha, gente Que mimo As caixinhas fofas Olha os quadrinhos Olha, gente, as caixinhas Porta alianças 50 reais Achei bem lindinhos Olha isso daqui Imita uma roupinha Que coisa mais querida Que fofinho Olha esse porta aliancinha Que coisa mais negra Acho que são para as daminhas Mais pequenininhas Fica muito fofinho E esse modelinho aqui também Super fofo E aqui tem uma parte de roupões Ó Vão da madrinha Tem uns até com floral Bem diferente, ó Esse é da noiva E tá até uma música no fundo E nessa loja aqui também tem as mantilhas, gente São aquelas mantas parecidas com o véu da noiva, sabe? Olha que linda Eu vou entrar agora na loja Sweet Bijuterias Que tem muitas vidas para noivas Brincos Então se você está procurando brinco para o grande dia E aqui também você acha as coroas de flores Super lindas, gente Olha só Olha que linda, gente Para fazer um ensaio Tem com o véu também R$65,00 Ó Super fofa Fazer um ensaio lindo de pré-wedding Tem os buquês também Ai, eu amo esses buquês Vamos ver quanto que está Não tem preço, é de graça Mentira Olha que lindos esses buquês Achei muito fofinho Ai tem todos os As flores Se você quiser fazer só um enfeite no cabelo também Olha, não tem nem os véus É um véu curto Mas acho que tem um longo aqui também Olha esse aqui com pérolas, gente Que lindo Também tem as coroas, gente Nossa, essas coroas aqui da 25 estão tudo de bom Gente, elas estão muito bonitas Olha só Gente, olha esse porta alianças Que coisa mais linda Super bonito R$70,00 R$70,00 Tá valendo a pena, gente Olha que lindo Outra opção Eu gosto das cestinhas também, né Acho super fofinho E aqui tem os brincos para noivas Olha só que lindo Eu gosto dos modelos mais delicados No meu casamento eu usei um que era mais ou menos assim Gente, olha esse brinco Eu amo Dourado Tudo que é pérola Super combina com noiva também, né Gente Oi, Dora Ele quer fazer isso com você Nossa, que lindo Para as noivinhas mais ousadinhas Adoro Tem os colares também Alguns vestidos permitem que você use um colarzinho Olha, esse tá super delicado Ou com uma continha assim de pérola Também fica lindo Ou só uma gotinha assim, olha Mas esse aqui eu não gosto muito particularmente Eu já prefiro mais uma correntinha mesmo Gente, olha o que a gente achou aqui os Fascinators Amo Fascinators E eu acho que combina com casamento ao ar livre, sabe Aquela coisa de mais antiga Um casamento de época Acho super bonito Olha, tem esse modelo Esse aqui eu não gostei muito, né Sou sincera Mas esse aqui tá uma graça, gente Olha Olha só Que bonitinho Nossa, gente Pena que eu não passei aqui quando eu me casei Na 25 de março Porque tem muitas coisas legais para noivas Recomendo essa Esse passeio Esse tour Pelas lojinhas Essa daqui é aquela fita, sabe Que vai no vestido Olha, gente Tem várias fitas lindas aqui Dá para complementar Nossa, que arraso Morrida Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se quiserem mais vídeos como esse É só deixar nos comentários Um beijo E até os próximos vídeos Tchau